Somos de volta com o Vale Urgente. Eu sempre fui o quebra-regras, desde quando começou esse programa. Eu sou o quebra-regras. Tem gente que fala, olha, porque é o seguinte, segundo o professor de jornalismo da faculdade, universidade Foxtrot, não sei das quantas, diz que tem que ser assim. Ué, então o cara não pode criar? Ele tem que ser sempre segui aquele troço monótono? Eu nasci pra mudar as coisas, pra criar. E eu acho que a criatividade é tudo. Porque senão fica aí o troço, o resto da vida vira uma monotonia. O Paredes Zanini está comigo já há muito tempo, meu amigo, e ele está lá fazendo o que muitos deveriam fazer. Mas por conta daquele tradicional canudo, né? Eu nem quero ficar bem canudo, tanto é quando eu vou tomar refrigerante, nem canudo eu quero, porque me faz lembrar desse canudo aí. Paredes, o que você tem de informação aí? Boa tarde, Antônio. Antônio, a Polícia Militar em patrulhamento pelo bairro dos Comerciais, em Caixão, a Polícia deparou com um homem de 20 anos, que, ao avistar, a Polícia tentou empreender seus, ele foi abordado, e ele foi encontrado dois pequenos trablex de maconha, conduzido para a delegacia, onde foi altruado um trabante por traço, sendo refolhido à cadeia da cidade de Lorena. Já em Guaraciguetá, a equipe da Volcã, em patrulhamento pelo Jardim Esperança, deparou com dois olhos em atitude suspeita, eles foram abordados, e eles foram encontrados 53 porções de maconha, 13 finos de cocaína, 11 pedras de crack, um celular, R$ 90,00 em dinheiro. Eles foram conduzidos para a delegacia, ouçoados no infragante por trapo recolhido à cadeia da cidade de Lorena, Antônio. Obrigado, Paris Anino, vou contar uma história para vocês. Eu estava aqui apresentando o programa, e eu já vi isso acontecer com outras pessoas também. Apresentando o programa, de repente, veio uma voz do além, na verdade, o além aqui do lado, no Twitter, dizendo para o pessoal aqui o seguinte, eu aviso o Tony que caiu o TP. Deu uma pane, não é culpa deles, deu uma pane aqui no computador, e caiu o TP, não tem TP. Estava começando o programa, e aí cruzaram os braços lá dentro, porque não tinha TP. Eu falei, manda aqui, eu não fui fabricado em laboratório, manda aqui que não vamos fazer o programa. Fiz o programa inteiro, sem TP, sem ler absolutamente nada. Então, quem sabe, faz ao vivo. É por isso que quando eu falo aqui, eu levanto a voz para falar, porque aqui a batata assa. Aqui, como diz o meu amigo, da concorrência aí, aliás, é uma concorrência que tem que tirar o chapéu, né? Aqui tem café no bule, porque é um cara, gente boa pra caramba. Já que a gente usa isso aí, Pedro Mariano. Eu estive lá no COPE de Caraguatatuba para mostrar a estrutura do centro odontológico do povo. Quer um sorriso bonito? Quer recuperar a autoestima também? Faça o tratamento, cuide dos seus dentes no centro odontológico do povo. Tem em Caraguá que atinge toda, ou atende, né, toda a região do litoral norte, como Caraguá, Ubatuba, Ilha Bela, São Sebastião. E quem mora em São José dos Campos, tem também em frente à Praça Afonso Pena. A estrutura é a mesma, olha aí. Hoje você vai conhecer o centro odontológico do povo de Caraguatatuba. Excelência em tratamento odontológico. O centro odontológico do povo é referência em todo o Brasil. O doutor Paulo Godói, que é representante aqui do COPE, é quem vai explicar pra gente. São 12 salas aqui em Caraguá? Isso, Tony. São 12 consultórios, né? Contando também com uma sala de raio-x, uma sala de asepsia, uma sala de esterilização e mais um laboratório de prótese. São mais de 20 funcionários trabalhando pra melhor atender os clientes do COPE, o centro odontológico do povo de Caraguatatuba. Todos os equipamentos são esterilizados pra garantir a segurança do seu tratamento. O diferencial do COPE é que não há necessidade de marcar consulta. Isso mesmo, Tony. O paciente não tem necessidade de estar marcando a consulta. Ele chegando ao nosso consultório, ele já é atendido imediatamente. Pra que você possa melhorar a sua autoestima, Centro Odontológico do Povo, referência em todo o Brasil. A gente veio, eu comecei a fazer o tratamento de aparelho e eu acho muito bom, eu recomendo. Estamos aqui esperando você para o melhor tratamento. Centro Odontológico do Povo, o melhor lugar pra você cuidar dos seus dentes. São José e Caraguatatuba também. Bom, olha, presta atenção nisso aqui. Dois homens de 26 e 28 anos foram presos ontem em Pindamonhangaba. Por que que eles foram presos, hein? Foram presos suspeitos de tentar roubar um malote com valor aproximado de 10 mil reais. Bom, já dá pra fazer alguma coisa, né? E tentaram levar o malote de um funcionário de um posto de combustível. Um funcionário que estava de carro, percebeu e conseguiu despistar os criminosos que estavam em uma motocicleta. Os policiais que passavam pelo local, isso foi na Avenida Francisco Lessa Júnior, perceberam a atitude do lambão. O lambão ali, vamos levar, vamos fazer uma graninha. Atitude suspeita. Iniciaram então a busca. Ao verem a aproximação dos policiais, os lambões tentaram fugir, mas foram abordados na estrada municipal do Mombasa. Eles foram encaminhar presos e encaminhados para o plantão, onde a ocorrência foi registrada. E segundo a própria polícia militar, não foram encontradas as armas utilizadas com os suspeitos. E quando chegaram na delegacia, fugiram, meteram o canhão, levaram o malote, fugiram da polícia, foram pegos, levaram para a delegacia. Me dá esse troço aí em cima aí, Jão. Consegue ou vai cair só para o seu braço? O meninão pegou o telefone, autorizado aí pelo delegado. Depois que a mãe é para tudo, né? A mãe é tudo na vida desses caras. Vem para um aqui. A mãe é tudo na vida desses caras. E aí, aí tem, aí chega o investigador macho com a voz poderosa e diz assim... Falando em TVO, essa é macho, né, mano? Até... Até... Embaixo de outro, né? Um senhor de 79 anos... Espera aí. Pedrão, essa história... É... Eu quero até falar aqui, porque a família inteira está procurando. Esse senhor de 79 anos, diferente dos outros que nós já falamos aqui, ele está desaparecido. Desaparecido. E ele mora em São José dos Campos. Estou falando aqui do senhor Benedito Luiz Moreira. Esse aí, ó, que aparece ao lado da filha. Essa pessoinha está desaparecida. Ele é portador de Alzheimer, câncer de próstata e insuficiência renal. E segundo a família, na hora do desaparecimento dele, esse senhor trajava calça bege, camisa azul clara, camisa azul clara. E eu quero fazer um apelo aqui no programa. Quem souber o paradeiro do senhor Benedito, ou avistá-lo, ligue imediatamente para esse número que eu vou passar aí. Está na tela o número, né? É o 98818, de novo, 988187085. Vamos encontrar, deixa essa imagem aí. Vamos encontrar ele? Ele tem Alzheimer, tem insuficiência renal, né? Tem aí uma outra doença também, câncer de próstata. E o Alzheimer é complicado, porque ele não lembra. Ele não consegue voltar para casa porque não lembra. Então, se alguém encontrou o senhor Benedito, entra em contato com esse telefone que está aparecendo na tela do seu televisor. Vamos ajudar. Eu falei, a filha falou para mim, Tony, me ajuda. E a nossa correria é tanta que hoje eu consegui colocar no ar. Volta a imagem dele, por gentileza. Consegue? Olha aí. Vamos encontrar esse senhorzinho para dar alegria para a família? Eu tenho certeza que a família vai cuidar muito bem dele. Já cuidava, mas ele tem Alzheimer. Fica difícil, né? Deixa o intervalo aí.